Agora é hora de decisão, não tem segunda chance. Quem facilitar agora, cai fora. As arquibancadas literalmente tremem com a festa dos torcedores. Isso acontece quando os jogadores finalmente pisam no gramado. Agora é hora em que os times têm que assumir riscos se quiserem continuar na disputa. A partir de agora, a emoção do mata-mata vai começar. Aplausos O árbitro apita e começa a partida. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Gostei, gostei desse passe. Olha a bomba! Meteu uma linda bola! O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Jogaram a bola ali. Na direção da área do adversário. Tá certo, tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Essa foi demais! Lindo lance! Vale pagar outro ingresso, hein? Tem que abrir a jogada na esquerda. Olha só que bola enfiada pelo alto. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? É lateral! Mandou de longe pra área. Ele trata a bola com muito carinho. Cruzamento horroroso agora, hein? E beleza, melhor esquecer. Jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Ele chegou muito bem na bola. O juizão olhou e falou, segue o jogo. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Vai daí! Conseguiu jogar a bola na área, mas a finalização foi ruim. E agora, grande chance pra ele. Meteu o pico nela, o goleiro. Como o amigo de casa sabe, futebol é jogo coletivo. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Foi dali mesmo, lá pra dentro da área perigosa. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Bateu pra frente. Agora, se caprichar nesse contra-ataque, vai ficar legal. Olha que lançamento ele fez. Levantou a cabeça e abriu a jogada, lá na direita. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Agora tá sozinho. Tem que decidir o que fazer. Anhabat. Tem que abrir a jogada na esquerda. Agora é só fazer. Aí não. Tem que jogar lá pra frente. Tenta novamente. Gol! Pra pôr mais fogo no jogo. Que golaço. Ele marcou um golaço de voleio. Coisa linda de ver. Que golaço. Um voleio de tênis, de futebol, no reflexo, no instinto. É pra quem sabe. Eles conseguiram o mais importante. Tirar o primeiro zero do placar. Não teve nervosismo na estreia. Já começaram bem. Ele deu um chute forte pra frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Perdeu o equilíbrio. Belranda. Por muito pouco. Ah, mas pera lá. Que pretensão, né? Tava longe demais, cara. Ele não tem um canhão no pé pra tentar fazer um gol daí. Fez o passe por entre os zagueiros. A chance foi legal. Ele dominou bonito o lançamento em profundidade. Mas aí perdeu a chance. Que bolaça. Que bolaça. Belranda. Não sei não. Tô achando que esse passe aí tá comprido demais, hein? Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Isso aí é falta. E o juiz confirma. Essa é aquela tal da falta tática. Falta de jogo. Que você precisa fazer pra evitar que toque pouco. Tá faltando muito pouco pro juiz apitar o fim do jogo. Ele pode decidir agora. Tá amadurecendo o gol de empate. Ainda mais pra quem sabe bater tão bem na bola como ele. Vai sair a bomba. Atenção. O Marrocos. Desta vez escapou. Mas se continuar bobeando e cometendo... Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. O time tá perdendo. Mas ainda dá pra virar. Ainda dá pra se recuperar. Desde que não perca também a tranquilidade. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Tem todo o segundo tempo pra jogar bem. Golaço! Gol! Que espetáculo o começo deste segundo tempo. Isso é que é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente. Não tava impedido. E fez a festa. Um gol de empate. Eles voltaram pro jogo. Resta saber se eles vão tentar virar. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Gostei. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Anrabat. Olha só de onde ele mandou pra área. Contra-ataque precioso. Os caras jogaram fora. E aí? Opa! 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 Sensacional o passo. Vem coisa boa por aí. Opa! Ir Armat, estava bem colocado, cortou a bola Lá vem a bola para a área Golosso, gol Que bela virada, o jogo pega fogo Olha que peixinho bonito Precisa ter coragem, categoria para fazer um golaço desse de peixinho Eles conseguiram um gol de vantagem Virar o jogo já conseguiu, agora é administrar esse placar Olha aí, uma grande chance agora E aí hein, que bomba O toque, gol Vantagem de dois gols, foi importante aumentar Essa aí até eu hein, que não jogo nada Fazia esse gol Passe perfeito no pé de cara que sabe fazer gol Vamos ter uma substituição Já tem gente ali prontinha para entrar em campo Segue o jogo, agora dois gols de diferença É uma bela vantagem de dois gols Mas precisa ficar esperto né Fez o passe por entre os zagueiros Vai arriscar daí Uma defesa espetacular Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras Então é por isso Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim Milton Eles estão dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade É uma estratégia, nem sempre dá certo Você deixa muitas vezes o seu goleiro exposto Ele sim chegou pesado e fez falta O juiz não exibe o cartão Prefere apenas a conversa Jogaram a bola ali na direção da área do adversário Que bolaça Essa bola passou hein Pode pintar o gol Uma defesa sensacional Grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade Ganhou por cima de cabeça E acaba arrumando a casa ali atrás Essa bola aí rapaz Foi lá para frente Tá certo Tá certo pelo chão Dificunda a defesa Um passe rasteirinho Beleza O Marrocos está abrindo bastante as jogadas pelas pontas Pois é, eu já tinha até notado isso Mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil Então abre o jogo A equipe está marcando bem E abre o jogo e tenta alguma coisa pelos lados Lava ela pela lateral Esta é a última substituição permitida Olha que cruzamento está sendo feito Chegou rasgando por baixo Não quis nem saber Lá vai ela pela lateral Lá vem a bola para dentro da área Chegou com tudo e acabou com a bagunça Essa saiu Perdeu uma boa chance Que belo lançamento Essa era a chance de ele aumentar a vantagem Essa era para definir o confronto Não teria como reverter uma diferença de três gols Gostei Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Ela não foi falta O juiz também achou Está marcada Inteligente a jogada do garoto Kirikesh Mandou a bola para frente Ele agora mostrou muita qualidade na defesa Espetáculo de lançamento Ele estava esperto no lance Pode ser uma boa escapada por aqui O assistente levantou a bandeira Ele tem uma ótima oportunidade Dá para bater Gol E agora o jogo deve ganhar outra cara Saiu o gol no finalzinho Será que ainda dá tempo para mais alguma coisa? Esse é o instinto do goleador Quando você consegue entrar na área Ter sangue frio para acertar o chute E o mais importante Fazer o gol Ele demonstrou essa calma de sobra Meus amigos O cenário aqui está armado Para um final de arrepia Chegou firme E acabou cometendo a falta Colocou a bola na frente Meteu a bola para o cara correr Não vai acontecer mais nada O Júnior está encerrando a partida Deu a lógica E o time que jogou melhor Conseguiu o resultado Algum comentário sobre a partida de hoje? Objetivo conquistado Missão cumprida Passaram para a próxima fase Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto